Música Mamãe tá em casa, meu pai não veio ainda Tá cavando uma cacimba esperando água minar Deixa eu pegar minha espingarda Aí lá vem os pés Eu vou seguir pra ali Bensa que Deus Barreiro tem água, viu? Coisa que eu dou valor É água de barreiro Que é muito gostosa E de nossa senhora Aquilo é aquele dinheiro Eu daqui eu já saí de ver É muito melhor ficar com sede Do que levar um tiro Música 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 Eita Que essa noite A caminhada foi grande, viu? Tenho que dar uma lavada nos pés ali no barreiro Pra tirar a poeira Porque caminhei bastante Já conheci todas as fazendas que tem aqui ao redor E quando for mais tarde Eu vou entrar invadindo tudo Tomando conta de tudo Mas antes disso Mas antes disso eu preciso descansar aqui Eu tô cansado Vou dar uma descansada Pra depois resolver essas questões Rapaz Olhando direito Eu acho que eu vou me ranchar por aqui mesmo Ai meu Deus Nunca mais apareceu Eu vou tocar Depois desse doencê-lo O negócio tá aí pra dar um dinheiro Aqui mesmo Aqui mesmo Vou me organizar Aqui ninguém me incomoda Quando for mais tarde Pessoal que se prepare Eu vou tomar conta disso tudo Minha vida é andar por esse praiz Pra ver se um dia descanso infeliz Rapaz Essas pedras tá tão quente Rapaz Tem um monte de saca ali Vamos sentar nele Eita Eita Esse pedra aqui Que é da unroia da bilé E agora Isso aqui É o filme Rapaz Que negócio bom da porra Vai tocar As coisinhas aqui Sério Tu que será Não tá rodando Eita Tá chegando a hora Eu vou saber O cu tá fofinho Rapaz Sabe parece que são as tocadas E a terra dele Ô Sambi Mas tá difícil arrumar Tocador por aí Não é rapaz Depois que eles Sendo muito Parece que os tocadores Se enfiaram tudo Embaixo da boca dele Ô Sambi Mas uma coisa eu garanto A cantora nós tem aqui Tampada Eu canto sim Ô Sambi Eu vou falar de cantora Deixa eu te perguntar uma coisa Então tá de dia Ou tá de noite Ô Sambi Você tá ficando lelé da culpa Tá ficando doido Mas tamo de dia É de dia Não foi A porra jurava que tinha gostado Vai trutuar Até os olhos Cadê? Ele vai pegar no microfone Agora me diga uma coisa Cadê emprego Que os dois me prometeriam Até agora nada Deixa a gente tomar uma aposta Rapaz Só pode dar emprego Depois que assumir a prefeitura Ô Sambi Já curra a dedica Não deixa eu te tapar Se cobrar muito Se cobrar muito Tu já sabe Vem cá Quando você assumir lá E não é assumir Bota logo ela lá No seu gabinete Pra ser a secretária A gente tá podendo Falar essas coisas No meio do caminho Rapaz Tu sabe que tem um zoião Que é bom dia É bom dia E a Deus do céu Pra que não Mãe Ajuda em assar É bom dia E a Deus do céu A minha Pra que não Mãe Ajuda em assar Música Não tem paciência com as roupas, não é do dia para a noite já vem melhor Música É o meu pinicado, é o meu pinicado, é o pinicado, é o seu fone É a hora de matar Música 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 O que é louco, Dani? Vem pra cá, vem! Eita! Olha ali, ó! Tem um foguzinho! Deixa tudo, machagatão! Eita! Peraí! Peraí! O negócio do cê no mundo aí nunca mais deu um dinheirinho, eu só toco se pagar agora, tá um dinheirinho aí! Rapaz, não chegou agora! Não, rapaz, do jeito que eu to animado! Só que tá um dinheirinho aí, rapazinho! Ai! Estão olhando aqui pra tudo e desculpa, olha! Eita! Eita! Olha aí! Guarda aí! Não, não, não! Peraí! Ó, toca um aí! Uma boa aí, vai! Pega pra tu cantar! Vê se tu é cantor aí ainda! Forró, meu irmão! Bota mais gáscoa aí, Rói! Nos braços de uma marina, duas mãos, meu Deus! Vê se não tem amor! 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 Será que sou o pesadou, rapaz? É em cima da cadeira aquela linda balacena Capaz, rapaz! Vê se não tem amor! Eita! O cumpadre morreu porque tava tocando um forróbondo Meu cumpadre, Luiz Gonzaga Enquanto isso, eu ia dar uma passada na fazenda ali Pra pegar umas coisas, sabe? Era um dinheirinho do coitado, rapaz! Isso aqui já me serve, sabe? Isso aqui já vai me servir Mas não pare de tocar não, sr. Fonete! Toque, que esse povo vai dançar agora no chiado da bala! Tchau, 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 tchau!